São chamadas novas oportunidades, não é? Sempre quererem emprego, tá? Sempre, sei lá, assim, um dinâmico para ti. Tchau, 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 tchau. 5h à meia-noite! Meio. O que é que se passa? Oh, oh, se eu estou ali... Vai para aqui. Está bom? Boa noite. Boa noite. Vem comemorar aqui o aniversário. Ah, não. Com o som da palma. Vamos ao céu para voar. Para atrasar, para sonhar, para lutar. Em espantar, mil casas do ar. Alvaro só para proteger. Te gritar, não te esquecer. E olhar-te, mirar-te, por um ponto de um mar. Não, não, não te esquecer, mas eu sei que soube, não te esquecer. Amém. 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 Amém.